Olá! Muito bom dia! Boa tarde! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sábado, 22 de agosto de 2020. Vamos às manchetes? A vac... Perdão. Bolsonaro diz que auxílio será prorrogado até dezembro, mas não há valor definido. Polícia Federal publica a instrução que libera a compra de até quatro armas de fogo para cada cidadão. Pastor da Assembleia de Deus é preso em flagrante por estuprar menina de nove anos. Covid-19. OMS diz que crianças com mais de 12 anos devem usar máscaras como adultos. Vigilância sanitária, multa à loja, que causou aglomeração na Taquara. Lula diz que se arrepende de ter protegido o extremista italiano Cesare Battisti. Pesquisa para a prefeitura da cidade do Rio. Eduardo Paes lidera a pesquisa para a prefeitura do Rio. E Marcelo Crivella tem 65,7% de rejeição dos caiocas. É, a corrida eleitoral já começou, viu? Metrô do Rio diz que só pode custear operações até o fim do mês. Ainda na coluna Futebol Esporte Companhia, a Rede TV está interessada em comprar direitos de transmissão da Libertadores. E o senhor já se movimenta para viabilizar o negócio. Ainda na coluna Futebol Esporte Companhia. Após Isla, Flamengo pode fechar a contratação de lateral direito do River Plate. E ainda na coluna Futebol Esporte Companhia. Mas o César diz que se Cano fosse de altíssimo nível, não estaria no Vasco. Na coluna Gazep, comentarista afirma que foi desligada... Não, não, peraí. Desculpa. É, não é na coluna Gazep, não, desculpa. É na coluna Futebol Esporte Companhia. Então, ainda na coluna Futebol Esporte Companhia. Comenta aí, se afirma que foi desligada da Rede Globo por relatar casos de racismo. Você vai saber a respeito do ex-árbitro que deu declaração sobre o tema que não repercutiu bem na emissora. Agora sim, na coluna Gazep, Aline Riscado diz que engordou 6 quilos na quarentena. Ainda na coluna Gazep, ex-reporter mais você se casa com namorada. Você vai saber a respeito do casamento da Nádia Bock e Silvia Heinz. Melhor que Heinz não faz. É, brincadeira com o sobrenome Heinz. É porque tem um produto chamado Heinz, que é ketchup, mostarda, maionete, essas coisas. Então. Ai, 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 brincadeira essa parte. Ai, ai. Vamos lá que tem outras notícias aqui. Na coluna Gazep, na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia, exclusivo. A Fazenda tem a apresentadora amante de esportes. O nome de Juliano Célia é pouco improvável, na lista dos 20 peões. Muito bem. E você ainda vai conferir as colunas, as hoje, 4 notícias na coluna, na coluna, na coluna no WhatsApp, desmentindo as notícias que são, desmentindo hoje 4 notícias no WhatsApp. E, além disso, um destaque bizarro e a última Jornal André Mourinho, uma piadinha do dia para você. Para começar bem o seu dia, tá? E o Jornal André Mourinho começa agora. Pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é Pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente, que alguém sorridente, é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida, maravilha. Gente que faz parte da família, é gente como a gente, que se entende, que se ama. Isso, minha gente, é gente Pernambucana. A gente tá junto para o que vier e o que vier. A gente está sempre por perto, de peito aberto, gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é Pernambucana. E você aí? É, você aí que tá aí curtindo uma boa o Jornal André Mourinho. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação, nos vinhos de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho. Meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Mourinho. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações, clica no sininho para ativar as notificações, para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Mourinho e quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Bolsonaro diz que o auxílio será prorrogado até dezembro, mas não há valor definido. Ele ressaltou que a população precisa começar a ter consciência de que o benefício não será eterno. Em visita ao Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer, na tarde desta sexta-feira, que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro deste ano, mas ressaltou que o benefício não pode ser definitivo. Bolsonaro discursou durante essa imunha na cidade de Panguassu, no Rio Grande do Norte. Como já fez anteriormente, ele deixou claro que as novas parcelas ainda não possuem valores definidos. Esta semana, Bolsonaro sinalizou que o valor deve ser um meio termo entre os R$ 200,00 defendidos pela equipe econômica e os atuais R$ 600,00 destinados a trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus. Nesta sexta-feira, ele ressaltou que a população precisa começar a ter consciência de que mesmo prorrogado, o benefício não será eterno. O auxílio emergencial foi bem-vindo, mas ele custa R$ 50 bilhões por ano. Infelizmente, ele não pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele mesmo que com valores diferentes, até que a economia realmente possa pegar no nosso país, disse Bolsonaro no evento. Vai até dezembro, só não sei qual vai ser o valor, acrescentou. Mais uma vez, Bolsonaro fez assento ao Congresso, ao mencionar a relevância que os parlamentares tiveram para o governo na votação da Câmara, que manteve veto presidencial ao reajuste de servidores públicos até 2021. Logicamente, o Legislativo não é um corpo único. Ali tem as várias correntes, mas entre as várias correntes, a maioria dela passou a marchar ao nosso lado, disse Bolsonaro. Em seguida, ele ressaltou que os congressistas foram muito valorosos ao trabalhar pela manutenção do veto que, na visão dele, iria complicar o Brasil na questão econômica. O presidente chamou os votos favoráveis ao governo de corajosos. Mais cedo, em Mossoró, o presidente chamou os parlamentares de sócios. Com o time que nós temos, com os nossos sócios, no bom sentido, no Congresso, Brasil, nós atingiremos os nossos objetivos, afirmou. Ele viajou acompanhado de ministros e lideranças do Central, como o presidente do PP, senador Silvio Nogueira, do Piauí. Pela manhã, Bolsonaro também citou os parlamentares em mais um momento para agradecê-los. Agradecer também a grande parte do Congresso Nacional, onde temos os parlamentares aqui, que têm nos dado apoio para que esse sonho e seu objetivo seja concretizado. Obrigado, senhores parlamentares, disse o presidente. Nesta quinta-feira, após forte investida, juntamente com os partidos do Central e do Centrão, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, o governo conseguiu manter a proibição de reajuste para servidores públicos até 2021. O veto do presidente Jair Bolsonaro foi mantido por 316 votos a 165 votos. Polícia Federal publica a instrução que libera a compra de até 4 armas de fogo para cada cidadão. Nova instrução normativa flexibilizou o porte e posse de armas de fogo no Brasil, deixando de exigir documentos, eliminando prazos e possibilitando que todo o processo seja feito pela internet. Olha isso. A Polícia Federal publicou nesta quinta-feira a instrução normativa que confere menos burocracia no porte e posse de armas de fogo no Brasil. As mudanças já estavam previstas em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019, mas foram formalizadas com esta nova instrução à Polícia Federal. A IN-174 revoga a IN-131 e permite agora a aquisição de até 4 armas de fogo para cada cidadão. A nova instrução também deixa de exigir documentos já existentes em sistemas da PF e elimina os prazos para novos pedidos, além de ampliar o prazo de validade de um registro para 10 anos. Além disso, todo o processo de aquisição, registro e porte de armas passa a ser essencialmente eletrônico, possibilitando a abertura e o acompanhamento pelo requerente por meio da internet. A IN-174 também libera o treino de tiro todo mês para os cidadãos que possuem armas de fogo, com a possibilidade de utilização do armamento pessoal. O pastor da Assembleia de Deus é preso em flagrante por estuprar meninas de 9 anos. Esposo do acusado diz que o homem tinha um fanatismo pela criança, o que já havia sido motivo de briga entre o casal. No fim da tarde desta quinta-feira, um pastor da Igreja Assembleia de Deus foi preso em flagrante por sequestro e estupro de uma menina de 9 anos em Taboão da Serra, em São Paulo. As informações são da TV Band. A polícia informou que o pastor Sérgio Gomes, de 43 anos, sequestrou a criança por volta das 11 horas da manhã, dizendo que a levaria para almoçar. Com o sumiço da menina, a mãe da vítima acionou a polícia militar. Dentro do carro do pastor, a polícia encontrou brinquedos e doces. De acordo com a criança, esta não foi a primeira vez que ela foi violentada pelo pastor. A mãe do acusado disse que o homem já tinha histórico de abuso sexual. A esposa dele confessou à polícia que o pastor tinha um fanatismo pela criança, o que já havia sido motivo de briga entre o casal. Covid-19 OMS diz que crianças com mais de 12 anos devem usar máscaras como adultos. A entidade reforça o uso de máscara para combater a doença. Crianças com mais de 12 anos devem usar máscara nas mesmas condições que os adultos para combater a pandemia de Covid-19, de acordo com as recomendações da OMS publicadas nesta sexta-feira. A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso de máscara para crianças a partir dos 12 anos nas mesmas condições que os adultos, principalmente quando não podem garantir uma distância de pelo menos um metro das demais e se a transmissão é generalizada na área em questão. Vigilância sanitária A loja multou nesta sexta-feira uma loja de atacados na Taquara, zona oeste do Rio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os clientes se amontoando, se empurrando e disputando produtos do estabelecimento em plena pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Durante a fiscalização, equipes constataram a aglomeração dentro e fora da loja, além da falta do licenciamento sanitário. O estabelecimento foi autuado no valor de R$ 2.698,02 por cada infração, totalizando R$ 5.396,04. A loja fica dentro do Mercadão de Jacarepaguá, na Taquara, e foi aberta às 10 horas da manhã de quinta-feira. Para a inauguração, a rede anunciou ofertas com preço imbatível. Por ser considerada corresponsável pela aglomeração e por também não ter o licenciamento sanitário, a administração do centro comercial foi multada no mesmo valor. Nas imagens que circulam na internet, é possível ver funcionários do local enfileirados antes da abertura da loja. O pau vai quebrar! Ah, olha essa, hein, rapaziada! The Walking Dead, um desironiza. Não está de garça, mas... Não está de garça, não. Mas olha isso, ele lembra. O Corona que lute, continua. Procurada pelo jornal Dia, a guarda municipal disse que agentes da sétima inspetoria, na Praça Seca, estavam patrulhando o bairro quando perceberam a multidão na loja. Eles multaram o estabelecimento por aglomeração e fila. O responsável pela loja foi orientado pelos guardas municipais e o local será monitorado pela inspetoria, que cobre a região de Jacarepaguá. A corporação acrescentou em nota. Em nota, a Vigilância Sanitária informou que a aglomeração foi controlada pela ação dos fiscais, que orientaram ainda que o estabelecimento corrigisse o acesso desordenado e diminuísse a concentração de clientes por metro quadrado, respeitando o distanciamento. A Vigilância Sanitária reforça que voltará ao local para fazer uma nova inspeção. Se novamente for constatado descumprimento das medidas, o valor da multa poderá dobrar e o estabelecimento poderá ser interditado. Nesta sexta-feira, a loja informou que implementou em sua rotina todos os cuidados em relação às normas de prevenção à pandemia de Covid-19, como, por exemplo, limitação a 50% da capacidade de atendimento em todas as unidades, uso obrigatório de máscara de proteção e disponibilização de álcool em gel. Porém, por ocasião da inauguração filial da Taquara, ocorrida na quinta-feira, houve um acúmulo inesperado de pessoas que logo foi controlado pela empresa, mediante organização de filas com devido distanciamento social, controle de entrada em mais de um acesso à loja e em grupos restritos de pessoas, como demonstram as fotos anexas. O estabelecimento finalizou dizendo que está à disposição para qualquer outro esclarecimento que se faça necessário. Vai vendo, gente. Lula diz que se arrepende de ter protegido o extremista italiano César e Battisti. Eu não teria nenhum problema de pedir desculpas à esquerda italiana e às famílias do Battisti, disse o ex-presidente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou ter protegido o extremista italiano César e Battisti, que no ano passado confessou quatro assassinatos na década de 1970. Hoje, acho que é assim como eu, todo mundo da esquerda brasileira que defendeu César e Battisti, aqui ficou frustrado, ficou decepcionado. Eu não teria nenhum problema de pedir desculpas à esquerda italiana e às famílias do Battisti, disse o Lula em um programa de debates da TV Democracia, divulgado na quinta-feira por um canal do YouTube. No último dia de seu mandato, Lula negou a extradição e concedeu o asilo político a Battisti, que por quatro décadas viveu na França, no México e aqui no Brasil, alegando ser inocente até que em 2019 foi extraditado da Bolívia e condenado à prisão perpétua na Itália. O ex-presidente alegou que seu então ministro da Justiça, Tasso Geno, assim como outros líderes da esquerda brasileira, estavam convencidos da inocência de Battisti. Segundo Lula, Battisti, de 65 anos, enganou muita gente no Brasil. Não sei se enganou muita gente na França, mas na verdade muita gente achava que ele era inocente. Nós cometemos esse erro, pediremos desculpas, declarou Lula, lamentando que o caso tenha comprometido suas boas relações com o governo italiano e com toda a esquerda italiana e a esquerda europeia. Pesquisa eleitoral Rio de Janeiro Prefeitura do Rio de Janeiro Eduardo Paes lidera a pesquisa para a Prefeitura do Rio e Crivella tem 65,7% de rejeição dos cariocas. Levantamento mostra que Eduardo Paes está com mais de 10 pontos percentuais à frente do atual prefeito. Uma pesquisa eleitoral divulgada nesta sexta-feira mostra que o ex-prefeito Eduardo Paes, Democratas, lidera as intenções de voto para as eleições deste ano. O ex-prefeito tem 29,5% da preferência dos eleitores e está a mais de 10 pontos percentuais à frente do atual prefeito do Rio do Marcelo do prefeito do Rio Marcelo Crivella, do Republicanos que tem 16,7% A delegada Marta Rocha do PDT está em terceiro, com 10,1% Em relação à avaliação do atual prefeito, 65,5% dos entrevistados desaprovam a gestão de Crivella 29,9% aprovam e 4,6% não sabem ou não opinaram. O levantamento foi feito pelo Instituto Parana Pesquisa tem um grau de confiança de 95% e a margem de erro é de 13,5%. A pesquisa ouviu 910 eleitores entre os dias 15 e 19 de agosto e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-02794 de 2000 traço minto barra 2020 perdão barra 2020 então RJ-02794 barra 2020 Pesquisas de intenção de voto Em primeiro, Eduardo Paes, do DEM, com 29,5% Em segundo, Marcelo Crivella, do Republicanos 15,7% Marta Rocha, do PDT 10,1% Em terceiro Em quarto, Bené que é a Binhadita da Silva, do PDT 7,4% Em quinto Glória a Deus Como diz o Cabo Daciolo Ele mesmo, Cabo Daciolo Em quinto, Cabo Daciolo Do Avante 5,2% Ela mudou de partido Ele era do Patriota Agora mudou de partido Ele está agora no Avante Que é o antigo PT do B Ele já foi do PSOL Uma certa época O Cabo Daciolo É bombeiro Em sexto Clarissa Garotinho do PROS 3,4% Em sétimo Rodrigo Amorim Do PSL É o partido que foi do Bolsonaro 1,3% Em oitavo Renata Souza Do PSOL 1,2% Em nono Fred Luz Do Novo 1,1% Em décimo Paulo Messina Do MDB 0,7% Não sabe 4,8% Nenhum citaço 19,7% Avaliação de Crivella Desaprova 65,7% Aprova 29,9% Não sabe Ou não opinou 4,6% Metrô Diz que só pode Custear operações Até o fim do mês Mas A G Trânsito Proibiu interrupção De serviços Das concessionárias Diante da queda No número de passageiros Devido a pandemia Da Covid-19 O Metrorio Afirmou ontem Que com déficit 200 milhões de reais Acumulado Desde o início Das medidas De isolamento social Em 16 de março Até o mês de julho Todo o caixa operacional Foi consumido E que a empresa Só consegue manter As operações Até o fim deste mês Sendo necessário Um aporte financeiro extra Por parte do governo Estadual Ou federal Enquanto isso O conselho diretor Da G Trânsito Agência reguladora Se antecipou A uma eventual Interrupção dos serviços E proibiu As concessionárias Metrorio e Supervia De suspender Inilateralmente A prestação de serviços A usais Dos transportes Do Rio No início do mês O conselho diretor Já havia determinado Ao governo do estado Que adotasse Providências urgentes Para segurar A continuidade Dos serviços A Secretaria De transportes CETRANS Afirmou que aposta Na aprovação Do projeto de lei Federal Que prevê Aporte de 4 bilhões De reais A estados e municípios Para socorro Ao sistema de transportes A votação Está prevista Para acontecer Na próxima semana Na Câmara dos Deputados Em nota A CETRANS Afirmou ainda Que criou No último dia 13 O Comitê Administrativo Extraordinário De transportes Do Covid-19 Com o objetivo De estudar E propor medidas Administrativas Para atenuar Os problemas Financiados As concessionárias Segundo a CETRANS Os resultados Dos estudos Devem ser apresentados Em 30 dias Com a aprovação Do PL Também será Atribuição Do comitê Estabelecer O critério De divisão Do aporte Emergencial Assim como Planejar Acompanhar E controlar Órgãos E entidades Da Administração Estadual No cumprimento De contrapartidas Exigidas Pela União Diz a nota Tanto a CETRANS Quanto a AGTRANSP Informaram Que não receberam Nenhuma proposta Formal Das concessionárias Com alterações Na operação Dos transportes CETRANSP Em uma final Maior vencedor Maior vencedor Do torneio Agora com seis Canecos O CERÍJA Faz juiz A alcunha de rei Da Liga Europa Antigamente conhecida Como Copa da UEFA E prova Que sabe jogar A competição Como ninguém E todas as conquistas Vieram neste século 2006 2007 2014 2015 2016 E 2020 Agora De heróia vilão No período de 90 minutos Lukaku Abruplacar Ao cinco Após converter Pênalti Que ele mesmo Sofreu Ao ser puxado Pelo brasileiro Diego Carlos Mas O CERÍJA Não demorou Para reagir De Jong Empatou aos doze E virou aos trinta e três Ambas de cabeça O jogo Era lá e cá E a Inter Não se abateu Com a virada Dois minutos depois O zagueiro Godin Também de cabeça Deixou tudo igual O empate Doou até os vinte e nove minutos Do segundo tempo Quando os autores Dos gols da Inter Falharam no mesmo lance Banega levou Ou Banega levantou na área Godin Cortou mal E Diego Carlos Emendou uma bicicleta A bola iria para fora Mas Lukaku A desviou Para o fundo da rede No domingo A temporada europeia Chega ao fim Chega ao fim Com a decisão Da Liga dos Campeões Da Europa UEFA Champions League Entre Bayern de Munique E Paris São Germão Às quatro horas da tarde Pelo horário de Brasília Em Lisboa Rede TV está interessada Em comprar direitos de transmissão Na Libertadores Emissora já se movimenta Para viabilizar o negócio A Rede TV está empolgada Com a possibilidade De comprar os direitos De transmissão Na Libertadores Segundo o portal UOL A emissora foi procurada Pela Commebol Na última semana E tentará viabilizar valores Para adquirir o torneio O Departamento Comercial Da Rede TV Está fazendo sondagens A possíveis anunciantes Para checar a viabilidade Na negociação A ideia É deixar toda a estrutura Financeira pronta Para conseguir pagar O que for negociado Com a entidade Sul-Americana Um dos fatores Que animem A Inissora Paulista Por um possível acordo É o fato De a Commebol Garantir Que o contrato Firmar Será longo A entidade Também se dispôs A alterar O horário De algumas partidas Para que se encaixem Na grade do canal Após Isla Flamengo Pode fechar A contratação De lateral direito Do River Plate Jogador de 23 anos Tem contrato Com o clube argentino Até agosto De 2021 Sem Rafinha Que se transferiu Para o Olympiakos Da Grécia Na última semana O Flamengo Giu rápido E acertou Com o lateral Chileno Maurício Isla No entanto A busca Por mais O jogador Da posição Não vai parar Por aí De acordo Com o youtuber Flau Ozeiro O Rubro Negro Fez uma proposta Por Gonçalo Montiel Do River Plate Aos 23 anos Montiel Possui contrato Com o River Até 2021 E tem valor De mercado Orçado Em 8 milhões De euros Segundo o site Transfermark O valor do atleta É maior Que o de Guga Também sondado Pelo Flamengo Se o lateral Não renovar Com o clube argentino Até dezembro O jogador Assinará um pré-contrato Com qualquer outra equipe Atualmente Atualmente Além de Isla O Flamengo Tem Mateuzinho E João Lucas Para a posição Este último No entanto Sofreu uma lesão De grau 2 Na coxa E precisará No mínimo De 3 semanas De recuperação Para a próxima partida Contra o Botafogo No domingo O técnico Dominic Torrent Deve escalar o canhoto René Na lateral direita Mauro César Diz que Se Cano Fosse de altíssimo nível Não estaria no Vasco Torcedores entendem Que Mauro Optou por minimizar O atacante Em grande momento Do Vasco Na temporada Jornalista Usou Twitter Para explicar a análise Vascaíns Usaram Twitter Para criticar O comentarista Mauro César Da ESPN Que afirmou Durante o Sports Center Na noite Desta quinta-feira E se Herman Cano Fosse jogador De alto nível Estaria um clube Com melhores condições Do que o Vasco Se ele fosse Um atacante De altíssimo nível Ele não iria Para a Colômbia E iria jogar No Vasco Na situação Em que o Vasco Está sem dinheiro Ele estaria na Europa No Boca Ou no Racing É um jogador Que nunca teve destaque Que saiu Aí pela América do Sul Por aí Para tentar sucesso Ele é experiente Tem boa colocação E acho que Ele está vivendo Aquela fase Que o centroavante vive Que teve na Colômbia Está vivendo agora Criticou o jornalista A torcedora ficou na bronca Com a opinião De Mauro sobre Cano Já que o argentino Vem sendo o grande diferencial Da equipe Na temporada Dos 18 gols Marcados pelo Vasco 12 foram do argentino Um perfil afirmou Que Mauro não é parcial E critica o Vasco Até nos bons momentos Olhem o que o Mauro Cera Falou do artilheiro do Vasco Hermann Kahn Para ser comentário esportivo Tem que ser imparcial Esse cara nunca fala bem do Vasco Nem na vitória Afirmou Comenta esta firma Que foi desligada Da Rede Globo Por relatar Casos de racismo Ex-árbitro Deu declaração Sobre o tema Que não repercutiu Bem na emissora O ex-comentarista De arbitragem Da RBS Afiliado A TV Globo No Rio Grande do Sul Márcio Chagas Afirmou Ter sido desligado Pela emissora Por conta De uma entrevista Onde revelou Ter sido Sofrido Ter sofrido Racismo Durante uma partida Do campeonato gaúcho Em carta Escrita ao portal UOL Ele revelou Como foi A repercussão De suas declarações No dia em que Essa matéria Foi publicada Recebi inúmeras Mensagens De solidariedade Elogios Pela coragem De falar novamente Sobre um tema Que é tão mascarado E negado No Brasil Porém Também foi chamado Pelo meu então Chefe Na emissora Em que trabalhava Para dar explicações Sobre o conteúdo Da matéria Ele não tinha gostado Do meu relato Ter saído em outro Veículo de comunicação Disse Márcio Segundo o ex-árbitro Seu espaço na TV Globo Foi diminuindo Após as declarações Chegando até Seu desligamento Em novembro Após participar De uma edição Do programa Redação Esporte TV Na semana Da consciência negra Fui chamado novamente Para uma reunião Em Porto Alegre O meu então Chefe me disse Cara Eu estou pensando De desligar No final do campeonato gaúcho Mas não quero que pense Que seja por ser negro Seus posicionamentos Estão causando Muitos desgastes O campeonato gaúcho Não precisou encerrar Veio a pandemia E com ela Meio desligamento Através de um telefonema Relatou o ex-árbitro Em nota A RBS afirmou Que denuncia regularmente Episódios discriminatórios Em seus espaços Historiais E apoia a formação E o desenvolvimento De grupos internos De diversidade de gênero Sexual e racial E que a saída De Márcio Chagas Em abril O correio Em meio A uma reestruturação Da Aé de esforço Aham Se Alexandre Munero Mata Regina Duarte Em programa Confira o vídeo O ator nunca Quer dizer O vídeo está na Na coluna Da Pabllo Oliveira Né No jornal O ator nunca Trabalhou com a Inamoradinha no Brasil E revela que gostaria De ter atuado Com a falecida Para a Porchat Alexandre Nero Foi o centro Para as atenções Do programa Que história é essa Porchat Exibido pelo canal GMT Na última terça-feira Dia 18 O ator Matou Regina Duarte Ao ser questionado Por Fábio Porchat Sobre com qual ator Que já não está Mais entre nós Ou seja Morto Ele gostaria De ter contrassenado Nero não hesitou Na resposta Regina Duarte O apresentador Ainda demorou Um pouco Para entender Mas caindo Na gargalhada Meu Deus do céu Pode ser Gostei Pode ser Eu acho Que é uma Boa resposta Não está Mais entre nós Não é mais Contratado Da Rede Globo É isso que você Quis dizer Rebateu Porchat Foi o que eu quis dizer Claro Respondeu o galã O vídeo Realizou nas redes sociais Ainda pelas reações Dos atores Wagner Santos Teba E Andréa Horta Outros convidados Do programa Que não reagiram E ficaram visivamente Constrangidos Com a situação Regina Duarte Trabalhou por mais De 50 anos Na Globo E ganhou o título De namoradinha No Brasil A atriz Teve seu contrato Suspenso Em janeiro Ao aceitar O cargo Secretário Especial Da Cultura Do Brasil No governo De Jair Bolsonaro Ela foi Bastante criticada Pela classe Artística E só ficou No cargo Até maio Ainda não é coluna Da Fábio Oliveira Neuza Borges Melhora E já tem Previsão de aula A atriz Já não sente Mais dois E está conseguindo Caminhar Pelo quarto Com a ajuda De terceiros Internada Desde terça-feira Dia 18 Após sentir o mal Está em Salvador A atriz E os abortos Seu pé bem E deverá ter alta Nesta sexta-feira Dia 21 Quer dizer Já deve ter Já Creio eu Deve ter tido alta Do hospital geral Roberto Santos Neuza já não Neuza já não sente mais Dois E consegue Caminhar Pelo quarto Com a ajuda De terceiros Ela realizou Uma série De exames Diagnósticos Quando foi Descartado Acidente Vascular Cerebral E detectado As hérnias De disco Na coluna Aline Riscado Diz que engordou Seis quilos Na quarentena Ex-dançarina Domingão Faustão Falou sobre Autoestima E alimentação Nas redes sociais Aline Riscado Apareceu Sem maquiagem Para um bate-papo Sincerão Com seus seguidores Do Instagram A ex-dançarina Domingão Faustão Falou sobre Autoestima E alimentação Nos stories E mostrou Seu rosto Como ele realmente é Quero aproveitar E trocar uma ideia Com vocês Assim Sem filtro Ao natural mesmo Esta é a realidade Mispremo Póis abertos Melasma no bigode Sardinha bombando Iniciou Tudo bem Que eu estou Torrando um sol Estou pegando muito sol Nesta minha quarentena Mas a realidade atual É essa E não aquela Com filtro Que deixa a cara Toda lisa Ou então Aqueles efeitos Que bota Buxilhas Para cá Completou A musa contou Que engordou Seis quilos Durante a quarentena E eu quero mostrar Para vocês Que está tudo bem Seis quilos a mais Gente Acho que vocês Já devem ter percebido Seis quilos a mais Está tudo certo Estamos todos No mesmo barco Ninguém é melhor Que ninguém Revelou Ela também Ela também comentou Como as redes sociais Dão a impressão De que tudo São perfeitos Isso não é A realidade Não se iludam Com o que vocês Vêm aqui Nas redes sociais Com as pés perfeitas Com os corpos perfeitos Corpo É muita questão De ângulo A gente A foto se estica Às vezes A gente está Mais em forma Às vezes A gente está Menos em forma E tudo bem Disse Aliás A linha de escala Que faz a verão No comercial Da cerveja Itaipava É A última Dos comerciais Da Itaipava É aquele comercial Dias melhores Verão Ex-reporter Mas você Se casa Com namorada Nádia Bock E Silva Reins Realizaram Cerimônia Íntima Não faz Não faz Não faz Não faz Melhor que Reins Não faz Não faz Uma brincadeira Com o sobrenome Reins Que é uma marca De produtos De Alimentícios Né Ketchup Mostarda Molhos Maionese E por aí vai Né Para evitar aglomerações A cerimônia Aconteceu Apenas Entre elas A jornalista Contou nas redes sociais Como foi o casamento Em casa Numa cerimônia Nossa Fizemos a decoração Com as flores Do quintal Eu fiz o bolo Elos vasos Juntas Amarramos as folhas Do coqueio No altar Estamos respeitando O isolamento social Desde março Sem previsão De quando Poderemos Poderemos unir Nossos parentes E amigos Decidimos então Dizer sim Aqui E assim Fiquem tranquilos Que a ideia É ter mais festa Um dia Quando for possível Escrever Respeitamos demais Esse momento De revisão Da humanidade A flor de tanta gente Que sofre Que sofre Por quem parte Viver bem É um jeito bonito De honrar Quem não tem Mais tempo É preciso coragem Para parar De adiar Nossos sonhos Silvia sabe O quanto Me custou Essa entrega Obrigada Meu amor Nossa nova vida Começa no mesmo lugar Que nos uniu Na mesma rotina Que aprendemos A amar Casamos Para formalizar O que já era nosso Para lembrar Que no ano Em que o mundo parou A gente decidiu Confiar Como ela disse Nos seus vossos Casar É um ato de amor E o amor Nunca está errado Completou Na coluna de Fábio Oliveira Exclusivo A fazenda Terá apresentador Amante de esforço O nome Juliano Célia Era pouco improvável Na lista Dos 20 peões Um nome Um pouco provável Digamos Foi selecionado Para compor O elenco De 20 peões Que estarão Confinados Na estréia De a fazenda Estamos falando Do apresentador Juliano Célia De São Paulo A coluna Confessa que não sabia Quem era o moço No momento em que descobriu Que ele fechou Sua participação No reality Mas demos uma rápida pesquisada E levantamos algumas informações Juliano tem dois filhos É apresentador Jornalista E amante de esforço Ele já praticou Automobilismo Natação Crossfit Entre outras modalidades Além disso Célia já esteve No comando Do programa Eu Atleta Transmitido pela Rádio Globo Aos sábados O apresentador esportista Se juntará Ao time de peões Já licitados Por esta colunista Com exclusividade São eles MC Mirella Jojo Todinho Que tiro foi esse Viado Que tiro foi esse Que tal A ex-miss Brasil Jaqueline Oliveira Cristiane Maravilha A influenciadora Marina Ferrari A ex-paniquete Carol Carol Naizinho É ex-paniquete É isso mesmo O sertanejo Mariano Que faz dupla com o Muhoz Agora eu fiquei doce 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 Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda No camarão amarelo Agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo No camarão amarelo Agora você vem E agora você quer Só que agora eu vou escolher Tá sobrando mulher Agora você vem E agora você quer Só que agora eu vou escolher Tá sobrando mulher É É É mais ou menos Assim A música Camarão amarelo Da dupla Munhoz Mariano É Só que quem vai Participar da Fazenda Vai ser só o sertanejo Mariano Tá Da dupla com Munhoz O youtuber E ex-pânico Lucas Maciel O rapper Croc E o influenciador Lipe Ribeiro Além destes Os nomes do cantor Biel E da influenciadora Stephanie Bays Também circulam Como certos No reality Todos os peões Já estão em São Paulo Para a realização Dos exames médicos E Na E No sábado Dia 22 Já não terão mais Contato com o mundo externo O pré-confinamento Dos participantes Começa em um hotel Na capital paulista Onde eles devem ficar Por 15 dias De lá Serão levados Para a produção Direto para a sede Do programa Onde ficarão aguardando A tão esperada estreia No próximo dia 8 de setembro Terça-feira Cada peão Que assinou Com a Record TV Receberá o cachê De 70 mil reais Por sua participação O pagamento Será feito Em 3 vezes A primeira notícia A primeira notícia a ser Dementida Governos e prefeituras Do PT do Nordeste Contrataram máquina Para destruir asfalto Feito pelo Exército Vídeo mostra O momento em que Máquina contratada Por governos e prefeituras Do PT No Nordeste Destrói asfalto de estrada Construída pelo Exército Brasileiro Como vocês Que são leitores Assisos do Boato Do Boato.org Ou espectadores Do Notizap Sabem Se vocês não são No final da matéria Então Deixa eu ver É Muitos boatos Conseguem se modificar E voltar a circular Hoje vamos falar De mais um deles De acordo com um vídeo Que voltou a realizar Na internet Governos e prefeituras Do PT do Nordeste Vão tratar Uma máquina Para destruir o asfalto Construído pelo Exército Brasileiro Confira a mensagem Que circula online E assista o vídeo Que está no Boato.org Governos e prefeituras Do PT No Nordeste Governos e prefeituras Do PT Do Nordeste Contrataram máquina Para acabar com o asfalto Feito pelo Exército Brasileiro Estão abrindo buracos Nas estradas Do Nordeste Feitas recentemente Pelo Exército Para destruir A imagem dos militares Para dizer Que fizeram coisas Não feitas Destruiu o governo Bolsonaro A estrada nova Com asfalto de primeira Mas a máfia Petralha Está sabotando O governo Bolsonaro Faço para todos Até chegar ao governo Se é a verdade Isso Será que governos Prefeituras do PT No Nordeste Contrataram máquina Para destruir Asfalto Feito pelo Exército Muita gente Ficou esbravejando Contra governadores Prefeituras da região Só um detalhe Nisso tudo A informação Não procede Vamos aos fatos Na realidade Este é um boato Que já foi transmitido Na coluna Aliás No boato.org A única diferença É que na versão anterior Era um PT E a esquerda Que haviam feito isso Como todos os Desmentidos de outrora Pode ser aproveitado hoje Relembre o que foi dito O primeiro deles É que a mensagem original Da publicação Que está divulgando Suposto Vídeo de denúncia Nas redes sociais Carrega todas as características De uma fake news É vaga Não fala de onde Vem a informação Ou dá mais detalhes Do ocorrido Alarmista Tem o intuito De causar Alvoros Entre os internautas Possui erro de português E o principal Não cita fãs confiáveis Que dêem credibilidade A notícia O segundo fato É que ao buscarmos Pelo conteúdo Para tirar essa história Limpo O que encontramos Foi uma versão maior Do vídeo Que entrega alguns Fusos na mensagem Que está compartilhada Um deles É que o sujeito Que aparece nele Diz que está Em uma rodovia Entre Natividade E Arraias Pesquisamos então Pesos nomes da cidade E chegamos ao estado De Tocantins Ou seja Já eliminamos aqui A hipótese De as estradas Saindo do Nordeste Como diz a publicação É as estradas São do Norte Não Tocantins Além disso Ao procurarmos Pelo partido Governador Tocantins Para saber Se ele tem alguma Ligação com o PT Descobrimos Mais uma contradição Na tal notícia Mauro Carles É filiado Ao partido Democrata É filiado Ao Democratas Como você pode Conferir Isto É mais Isto É Mais uma vez Nada de perder No entanto Em mais uma análise Sobre o caso Descobrimos que nem Carles Tem culpa Dos buracos Nas estradas Isso porque Os buracos Não são estragos Como diz O vídeo de denúncia Mas sim Um trabalho De micro frescagem Nas rodovias Até o próprio Ministro da Infraestrutura Darciso Gomes de Freitas Desmentiu a tese Quando teve acesso Ao vídeo Isso é um trabalho De micro fresagem As solicitações No pavimento Causam pequenas Deformações E fissuras Às vezes imperceptíveis E causam a ruína Do pavimento Se não tratadas E assim É realizada A micro fresagem Que é esse corte Do vídeo E depois A recomposição Do pavimento Disse ele Por último Para você entender O quanto Essa história Toda Não passa De um boato Até o site E farsas Também Dementiu A falsa Notícia Do que suposto O buracos Fez pelo PT Alegando Dentre outras coisas Que recentemente Hoje Muita Ou melhor Que recentemente Houve muitas obras Do governo federal Na região Resumindo A história Que aponta Que governadores Prefeituras Do PT No Nordeste Estão destruindo Estradas Construídas Pelo Exército É falsa Não passa De mais um boato Reciclado Que circula por aí CEO Da Novartes Acaba de falar Que hidroxicloroquina Mata a Covid-19 E vai doar 130 milhões De doses Se é a verdade Isso Vamos saber Novartes Vai doar 130 milhões De doses De hidroxicloroquina Porque CEO Da empresa Disse que a substância Mata a Covid-19 Todo mundo Conhece alguém Ou até si mesmo Que tem dificuldade Em superar O término De um relacionamento A não aprovação Em um concurso Aquela promoção No trabalho Que não aconteceu Alguma discussão Com alguém Muito querido Na psicologia A superação É entendida Como o ato De vencer As adversidades Em momentos difíceis Da vida Sem ficar sempre Avalado por eles E também tirar proveito Dessas situações Para se fortalecer Uma das consequências Da não superação É se prender Em um mesmo ponto Da história Aquele que gerou Trauma E impedir Que a pessoa Progrida Ao que tudo indica Os defensores Da cloroquina E hidroxicloroquina Não conseguiram Superar a verdade A substância Não faz A menor diferença No tratamento Ou no processo De cura Da Covid-19 Além de continuar Embatendo na mesma tecla Também seguem Espalhando Boasco De acordo Com uma história Que está circulando Nas redes sociais O CEO Do grupo Farmacêutico Novartis Teria Acabado de afirmar Que a hidroxicloroquina Mata a Covid-19 Ainda segundo a publicação Ele iria doar 130 milhões de doses Como prova Da eficácia Do remédio Confira O urgente Jornalista escreveu O FDA A agência americana De regulamentação De remédios Aprovou o uso Da hidroxicloroquina Em todos os pacientes Com Covid-19 O CEO Da Novartis Anunciou Que já tem em mãos Os resultados De pesquisas Que comprovam Que a hidroxicloroquina Mata o vírus Tanto que a empresa Vai doar 130 milhões de doses O custo médio Do medicamento No mundo É de 4 dólares De 65 centos por mês Ou seja Tudo indica Que a solução Vai chegar Bem antes Do que muita gente Gostaria Talvez seja Inclusive Decisiva Para reverter O cenário apocalíptico Previsto para as próximas semanas E mudar o curso De este rio Pois por trás disso Para os que querem Continuar lucrando E enfatizou politicamente Com pânico E desespero O pensamento Que predomina É A cura Não pode chegar Tão rapidamente Assim A cura Não pode chegar Tão rapidamente Assim Mas se Deus quiser Já chegou Divulgue agora CEO da Novartis Acaba de falar Que hidroxicloroquina Mata a covid-19 E vai doar 130 milhões de doses A informação Claro Reacendeu As expectativas Dos defensores Da cloroquina E da hidroxicloroquina E fez sucesso Entre eles Mas será que o CEO Do grupo farmacêutico Novartis Realmente tenha dito Que a hidroxicloroquina Mata a covid-19 E vai doar 130 milhões de doses Do medicamento Infelizmente A resposta é Não Vamos aos fases Para começo De história A publicação Possui todos os elementos De fake news Na internet Ela é vaga Sequer cita o nome Do CEO Ou a data Em que ele teria dito isso Extremamente alarmista Usa o termo Urgente E cita Uma suposta Conspiração De políticos Criando pânico E desespero Possui Alguns erros De pontuação Pedidos de compartilhamento E não cita Fones confiáveis Além disso Existe um vasto histórico De informações falsas Relacionadas a cloroquina Ou a hidroxicloroquina Na internet A equipe do Boas.org Já desmitiu Inúmeras delas Como a que dizia Que ministros Que impediram o uso De hidroxicloroquina Na França Serão processados Também a que indica Que a médica Estela Emanuel Teria dito a verdade Sobre a hidroxicloroquina Se a atura Para a covid-19 E por fim Aqui aponta Que o governo João Dória Saia tomando cloroquina Para se tratar Da covid-19 Se isso não fosse O suficiente Ainda existe Um desmentido Do mesmo texto No Boas.org Na época O foco Recaiu Sobre a FDA Agência de administração De alimentos e drogas Dos Estados Unidos Destacamos que O comunicado Da FDA Autorizando o uso Da hidroxicloroquina Não dizia exatamente isso De acordo com um documento Publicado no dia 28 de março A FDA Liberou o uso Da hidroxicloroquina Doado pela empresa Sandoz Para que fossem Realizados testes O documento Ainda aponta Que o remédio Não estava liberado Para todos Mas apenas Para alguns pacientes A FDA Ainda alertou Na época Que a autorização Seria para uso experimental E proibia pessoas Com problemas de saúde Ou que estivesse Em uso De determinados medicamentos De participarem dos testes O texto falso Começou a circular Em abril De lá para cá A FDA Chegou a suspender A autorização Para testes De drogas E cloroquina No dia 15 de junho De 2020 Em um comunicado A agência afirmou Que tomou a decisão Com base Na análise contínua Do uso Da substância No país E também Em dados científicos No entanto No dia 1 de julho De 2020 A FDA voltou atrás E resolveu Apenas Impor Apenas Uma advertência De uso Da hidroxicloroquina Ou da cloroquina Fora do ambiente hospitalar Ou em ensaios limpos A posição tomou Como base O alto risco De desenvolvimento De problemas cardíacos Mesmo assim A FDA Não autorizou O uso Para todo mundo Assim como O caso da FDA A questão Do farmacêutico Novartis Também se tornou Falsa com o tempo De fato No dia 20 de março De 2020 A empresa anunciou A doação De doses De droxicloroquina Mas o anúncio Dizia Até 130 milhões de doses E não Os 130 milhões De doses Efetivamente Tanto que Na prática A coisa não foi bem assim No dia 29 de março De 2020 O grupo farmacêutico Doou 30 milhões De doses De droxicloroquina Para os Estados Unidos Já no dia 3 de abril De 2020 A empresa anunciou A doação De uma grande quantidade De droxicloroquina Para a Suíça Apesar das doações A própria Novartis Que apoia o combate A covid-19 Por meio de outras doações Suspendeu As suas pesquisas clínicas Com droxicloroquina E também as doações Do medicamento De acordo com a empresa Problemas com o recrutamento De voluntários Torna improvável A coleta de dados Significativos Em um período de tempo Razoável Para determinar A eficácia Da substância No tratamento Contra a covid-19 Desta forma A informação De que a empresa Acredita que a droxicloroquina É a cura E que vai doar Milhões de doses É desatualizada E mostra que Algo não se sustentou Ao longo do tempo Por fim Ao contrário Do que aponta o texto O CEO da Novartis Não afirmou Que a cloroquina A hidroxicloroquina É a cura Para a covid-19 No dia 27 de março De 2020 Em uma entrevista Publicada pela CNBC O CEO da Novartis O CEO da Novartis Vaz Nasci Man Disse ser muito cedo Para afirmar Se a droxicloroquina Poderia funcionar Contra a covid-19 Depois de meses De diversas pesquisas Ficou comprovado Que a droxicloroquina De fato Não funciona Para esse tipo Em resumo A história Que diz Que o CEO da Novartis Afirmou Que a droxicloroquina Mata a covid-19 Que ia doar 130 milhões de doses É falsa O texto é antigo Que é de abril Já foi desmentido No Boaz.org Na época A foto desmentida É sobre a suposta Autorização do uso Da hidroxicloroquina Por parte da FDA Além do CEO da Novartis Vaz Nasci Man Nunca ter dito isso O texto mostrou Que na prática Nem a Novartis Doou 130 milhões de doses E muito menos A FDA Autorizou o uso Da hidroxicloroquina Para todo mundo E por fim Diversos estudos científicos Conseguiram provar A ineficácia De hidroxicloroquina Como tratamento Contra a covid-19 Ou seja Tudo não passa De um monte de boato Então Não compartilha Filha de José de Abril É flagrada Bêbada E humilhando Funcionário De quiosque Vamos saber agora Vídeo mostra A filha do ator Da Globo José de Abril Visivamente Bêbada Fora de contexto A mais nova Que circulou na internet Cito o ator Da Globo José de Abril Conhecido também Por posse homens Saudáveis ao PT E Lula Nas redes sociais De acordo Com mensagens Que acompanham Em vídeo de uma mulher Hostilizando funcionários De um quiosque Na beia de uma praia A filha de José de Abril Foi flagrada Bêbada E drogada Enquanto xingavam Os trabalhadores Filha do ator Da Globo José de Abril Visivamente Torgada E bêbada Humilha funcionários Funcionários Do quiosque Do Leblon De um quiosque Do Leblon Diz a mensagem No vídeo Que nós iremos exibir No site A mulher Visivamente alterada Chega A um quiosque Xinga um funcionário E diz que ela É filha De um homem Poderoso Faz ameaças Mais xingamentos E discute com o homem Até ser contida Com um rapaz Que a coloca Em um carro Agora vamos A verdade Será que a filha José de Abril Foi flagrada Bêbada Humilhando O funcionário De quiosque As imagens Se espalharam Com muita força Na internet E geraram Diversos comentários Contrais ao ator Só que apesar De as imagens Serem recentes A mulher do vídeo Nada tem a ver Com atores José de Abril Quando vimos Que um vídeo Atribuído a um famoso E acompanhado De uma mensagem Com algumas As principais mensagens De voação online Como ser vaga Alarmista E sem citafão desconfiável Se viralizou Ficamos desconfiados Como dito Lá no começo Do texto O que não falta Na internet São mensagens falsas E acusatórias Contra famosos Acompanhados De vídeos polêmicos Só com o tema Filhas Já desmentimos Mensagens falsas Atribuindo Vídeos As filhas De Aldir Blanc Julia Roberts Lula E Maria do Rosário Com essas desconfianças Fomos atrás De outras informações Sobre a história Não demorou muito Mas descobrimos Que a mulher Não é a filha De José de Abril O ator Aliás Que tem apenas Uma filha Chamada Ana de Abril Ana é roteirista E não se parece Com a moça do vídeo Por meio do Twitter Aliás O ator Se mostrou indignado Com a acusação De que a moça do vídeo Seria sua filha Como são baixos Comentou em uma publicação Em outra postagem Ele diz Minha filha? E eu lá Para ter uma filha assim? Estão malucos? Ao buscar por mais detalhes Sobre a história Descobrimos Matérias Falando da menina do vídeo Essa matéria Do site Do jornal extra Do Rio de Janeiro Aponta Que o pai da moça É um geólogo aposentado Em entrevista Ele desmentiu A menina Ao dizer Que não é juiz Ou poderoso Pediu desculpas E disse Que ela foi internada Em uma clínica Para dependentes De álcool E drogas Outros sites Chegaram a identificar A mulher do vídeo O que reforça Que ela não é A filha de José de Abreu Resumindo A história que aponta Que a filha do ator José de Abreu Estilos ou funcionais De um quiosque No Rio de Janeiro De um quiosque No Rio de Janeiro O ator Tem apenas uma filha Que não se parece Com a moça do vídeo Já desmentiu a informação E a mulher do vídeo Que é dependente química Já foi identificada Filha de Vladimir Putin Morre após tomar vacina russa Contra a Covid-19 Vamos saber a verdade Caterina Tchikonova Filha de Vladimir Putin Presidente da Rússia Morreu após tomar a segunda dose Da vacina produzida pelo país Para combater a Covid-19 A pandemia da Covid-19 E suas consequências Tragédia humana E desastre econômico Tem feito cientistas E países Correrem para conseguir desenvolver Uma vacina Contra o coronavírus Nesta corrida A Rússia saiu Com muitas controvérsias Na frente No dia 11 de agosto O presidente da Rússia Vladimir Putin Anunciou que o país Foi primeiro a anunciar Uma vacina contra a doença A Sputnik V O anúncio Gio de confiança Da comunidade científica Internacional Porque a vacina Ainda estaria na fase 2 De testes Enquanto outros Estão na fase 3 E ainda não foram registrados Durante o anúncio O Putin Declarou que sua filha Foi uma das voluntárias Dos testes As confianças De muitas pessoas Só aumentou Com uma notícia Que começou a viralizar De acordo com textos Publicados em um site Em inglês E trazidos automaticamente Em mensagens No WhatsApp Katerina Tikhonova Filha do próprio Putin Teria morrido Após tomar a segunda dose Da vacina Confira a mensagem Que circulou online A filha de Vladimir Putin Morre após A segunda dose Da vacina Covid A filha de Vladimir Putin Sofreu efeitos colaterais Inesperados Com a vacina experimental Russa Covid E faleceu no mesmo O Kremlin Ainda não se pronunciou Sobre a morte dela Uma fonte dentro Do círculo interno Da Rússia Afirmou que a filha De Putin Katerina Tikhonova Sofreu um aumento De temperatura Logo após A sua segunda injeção Em seguida Teve uma convulsão Os médicos Não foram incapazes De reverter os efeitos Colaterais da vacina E ela foi declarada Morte Na noite de ontem A vacina russa Se chama Sputnik V Em homenagem Ao primeiro satélite Artificial lançado Do alto espaço Para os russos Em 1957 Em 1957 Também é digno de nota Que Sputnik É o nome da Estação Internacional De Notícias Da Rússia Que foi acusada De ser uma ala De propaganda Do Kremlin Antes da morte De Katerina Ou Katerina O médico russo Sergei Tsaryenko Afirmou Que liberar a vacina Mais cedo Era a melhor De duas opções Em sua opinião Ah ah O médico russo Sergei Tsaryenko Afirmou Que liberar a vacina Mais cedo Era a melhor De duas opções Em sua opinião Era melhor Se ir em frente Ao invés de deixar As pessoas morrerem Agora vamos falar A verdade Será que A filha de Vavim Putin Morreu Após tomar A vacina russa Contra a Covid-19 A notícia Deixou muita gente Assustada Afinal Não adianta Tomar a vacina Para se curar De uma doença E morrer de outra Porém A informação Que aponta Que Katerina Kikonova É Filha de Vavim Putin Presidente da Rússia Morreu após Tomar a segunda dose Da vacina Contra a Covid-19 Não procede Quando nos deparamos Com a informação Circulando em redes sociais Ficamos muito desconfiados Afinal Uma notícia de impacto Como esta Afinal Do presidente do país Morrer em decorrência De uma vacina Que seria uma das esperanças Contra o pior problema Que estamos atravessando Seria a notícia do dia Porém Ao buscar Por e por Publicações Em relação ao assunto Nada encontramos Em fontes confiáveis Aliás Em português A notícia Só circula Em redes sociais Mesmo Sério mesmo Que você acha Que uma informação Bomba Como essa Seria dada Em primeira mão Pelo WhatsApp Ao buscarmos Em inglês Pela história Nossas desconfianças Virão certeza De que a informação Sobre a filha De Putin Não procede Na primeira busca Por Putin's Dollar Dice Achamos Seis links De sites De checagem Desmentindo a informação Na Índia A informação Foi desmentida Pelo The Logical Indian Pelo One Ninja E pelo The Quint Nas Filipinas O fake foi derrubado Pelo site Vera Files Na França O site FR24 News Também Desmentiu o fake E nos Estados Unidos Os Snopes Classificou a informação Como falsa Todos os sites citados Fizeram uma checagem Muito parecida Basicamente Todos apontaram A fonte da informação Um site Chamado Toronto Today Como uma fonte De informação Não confiável Além de o site Ter sido criado Em 2020 Ou seja É um site Um tanto quanto novo Para ter um flúor internacional A página Chega a apontar Como uma das fontes Da matéria Uma cartomante Não dá para levar a sério Né Ao analisar O Toronto Today Percebemos Mais alguns detalhes Interessantes Um deles É que o site Tem outras notícias Bombásticas E falsas Claro Como a que apontava Que o presidente Das Filipinas Rodrigo Duterte Estaria com Covid-19 E que ele teria 300 mil mortes Por coronavírus Ou seja É o típico site Que lança bomba E que se dane A verdade Resumindo A história Que aponta Que a filha Do presidente Da Rússia Vladimir Putin Katerina Tikonova Morreu após tomar Vacina Contra a Covid-19 Produzida no país É falsa A informação Surgiu em sites De fake news Ou no mínimo Informações suspeitas E mesmo sendo bombástica Não estava alisada Em nenhuma fonte confiada Fuzileiro que matou Bin Laden É banido de voos Por se recusar A usar máscara Não soma ricas O fuzileiro naval Integrante das forças especiais Seu americano Que supostamente Matou o Zan Bin Laden O líder da Al Qaeda Morto em operação De forças especiais Em maio de 2011 Em Abbottabad No Paquistão Foi banido De todos os voos Da Delta Airlines A decisão Foi tomada Após Robert J. O'Neill Postar no Twitter Uma foto Em que aparece Dentro de um avião Da companhia americana Sem máscara Proteção contra a Covid-19 Que ele classificou Como idiota Eu não sou um maricas Justificou-se O fuzileiro Ao não usar a máscara A foto que foi tirada Do ar Vializou Nas redes sociais E a Delta Resolveu proibir Que o Neill Embarque em qualquer Aeronave da companhia Contou o Washington Times Todos os clientes Que não se adequam Ao requerimento De uso de máscara Correm o risco De perder a capacidade De voar Disse a empresa E a última Do jornal André Um jornal cheio De notícias Até o fim A vaca Que vale 20 reais Só pra ver Numa cidadezinha Qualquer Um carro de som Anunciava Venha conhecer A vaca Fenômeno Não percam Hoje É o último dia Para conhecer A vaca Fenômeno Apenas 20 reais O bêbado Ouve aquilo E resolve Perguntar Para o dono Do botequim Por que Essa vaca É fenômeno E o fenômeno Olha meu caro É fenômeno Porque Ela tem Uma Uma República Tcheca Igualzinha A de uma mulher E o bêbado Caraca Não entendo mais nada A minha mulher É igual uma vaca Tem A república Tcheca De uma mulher E ninguém Dá nada Por ela E com essa Eu vou embora Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Murim Edição De sábado 22 de agosto De 2020 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De domingo 23 de agosto De 2020 Se Deus quiser E os anjos Se não me permitirem Tchau pessoal Agência Eleitor Aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical Como vocês Assim é Ava Pai Nós não somos Os criadores Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Fui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto